Olá, começa agora o Agenda Econômica. O tema de hoje é a economia dos municípios. O Brasil é como um grande quebra-cabeça, composto por 5.570 peças, os municípios. E é lá, nas cidades, onde as pessoas moram, estudam, trabalham, se divertem. É por isso que a cobrança por serviços públicos, dos mais aos menos básicos, acaba recaindo sobre os prefeitos. Para fazer frente a tantas demandas, não basta apenas ser bom gestor. É preciso dinheiro. É claro que em momento de crise o aperto é generalizado, mas as prefeituras têm sim do que reclamar. Segundo a Frente Nacional de Prefeitos, de 2000 a 2013, os gastos municipais cresceram 5,8 pontos percentuais. Já as receitas aumentaram apenas meio ponto percentual. Nosso entrevistado é o professor de administração pública da Universidade de Brasília, Ricardo Gomes. Ricardo, bem-vindo. Qual é hoje a situação econômica dos municípios brasileiros? Acho que para responder melhor essa pergunta, a gente precisa entender que nós temos uma diversidade de municípios muito grande. Nós temos municípios muito grandes, no caso de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, que têm uma situação econômica adequada, mas uma situação social complicada. E nós temos municípios muito pequenos que têm uma situação social um pouco mais adequada, com uma qualidade de vida melhor, mas estão com uma situação econômica bastante complicada. De maneira geral, o que a gente tem visto é isso, né? Os dezenas de prefeitos estiveram aqui no Congresso nas últimas semanas. E assim, eles repetem sempre que o problema é o cobertor curto, é a falta de dinheiro do grande ao pequeno. Sim. E aí, para entender isso novamente, você precisa ver o seguinte, o município hoje, ele tem como fonte de arrecadação interna, ele tem o IPTU, ele tem o ISSQN, que é o Imposto Sobre Serviços, e ele tem algumas outras taxas, como o ITBI, que é o Imposto de Transmissão, outros emolumentos que eles chamam, que são taxas locais. Mas a grande parte do recurso, hoje, em alguns casos, isso passa de 90%, os municípios vivem da transferência de recursos que vêm do Estado e da federação, do governo federal. E aí, isso deixa os municípios numa situação de fragilidade muito grande. Todos sabemos que o grosso do recurso está no governo federal. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, os municípios têm como arrecadação o IPTU, como nós temos aqui, o ISS, como nós temos aqui, o Imposto de Serviços e de Transações, mas eles têm o Imposto de Renda, que é um imposto local. Aqui não, aqui o Imposto de Renda é o Imposto Federal. Então, nós moramos nos municípios, nós usamos serviços dos municípios, mas grande parte do recurso vai para o governo federal. Aqui, o Imposto de Renda, junto com o IPI, é que forma o Fundo de Participação para os municípios e que é distribuído, né? Parte dele. Parte. Parte dele, porque isso aí é por tamanho de população, aquela coisa toda. Então, se você tem um município que tem uma população pequena, mas, por outro lado, tem uma renda per capita alta, em alguns municípios, você pode perceber isso claramente, municípios que têm acesso ao roeto do petróleo, municípios que têm algum tipo de outra transferência especial, a renda per capita é alta, mas aí o que volta é uma quantidade menor de recursos. E aí os municípios estão patinando nessa situação de tentar, porque você imagina o seguinte, o prefeito de São Paulo, se ele der uma redução, um desconto de 1% no IPTU, isso vai dar um efeito multiplicador na renda muito grande. Por outro lado, o prefeito de uma cidade com 10 mil habitantes, né, que todo mundo conhece, ele anda na rua e conhece todo mundo, se ele der um aumento de 0,5% no IPTU, todo mundo vai deixar de ser amigo dele. Então, ele está perdendo votos. Então, muitos deles abrem mão, inclusive, de arrecadar a IPTU. Se você for olhar os dados do FIMBRA, da Secretaria do Tesouro Nacional, você vai ver que tem município que não arrecada nada. Então, eles vivem, praticamente, dizer único e exclusivamente seria até uma inverdade, mas eles vivem muito dependentes de recursos que são transferidos do governo federal. E aí, você não está falando só do FPM, não. Tem convênio? Quais são as outras transferências? Olha, tem as transferências voluntárias e as transferências constitucionais. Então, o fundo de participação é uma transferência constitucional. Ela está prevista na Constituição. Mas tem as transferências voluntárias. E, nas transferências voluntárias, você teria os convênios e outras formas de transferências, mas essas transferências dependem muito da capacidade do município. Muitos municípios não têm capacidade administrativa nenhuma. Eles pagam muito pouco, os servidores, os servidores não têm o nível de qualificação de outros e o município não tem o nível de atratividade para manter essas pessoas trabalhando no município. Então, eles arranjam emprego no município, ficam lá seis meses e um ano, saem e vão arranjar um outro emprego. E aí, municípios que têm essa situação melhor, eles vão atrás dos convênios. Porque nós temos muitos ministérios que têm recurso para convênio. Eles têm o recurso, eles têm o dinheiro, mas o município não tem a capacidade de vir e buscar o recurso. E se candidatar a esse convênio, fazer um bom contrato e gerenciar esse contrato de uma forma interessante. Eu sempre trabalho com a tese, é uma tese, como eu sou acadêmico, me dou o direito de falar determinadas coisas que os políticos não podem falar. Existe um tamanho ótimo para município. Nós não deveríamos ter municípios com muito mais do que um milhão de habitantes e nós também não deveríamos ter municípios com menos de 100 mil habitantes. Talvez 200 mil habitantes seria uma média razoável para o número de municípios. Porque ele tem capacidade de arrecadação e, ao mesmo tempo, ele evita os grandes problemas dos grandes municípios. Mas nós estamos falando de um país que tem um federalismo completamente diferente. A gente, às vezes, fala na academia que nós temos as jabuticabas, que é a única fruta que nós temos no mundo, só o Brasil que tem. E aí, esse sistema é nosso. Então, se você vai comparar com os Estados Unidos, é completamente diferente. Se você vai comparar com a Inglaterra, é outra realidade. Porque os prefeitos lá, na Inglaterra, por exemplo, você não vota em prefeito. Você vota nos vereadores e do partido que for formar a maioria, ele vai formar o governo. E o governo é administrado por um comitê, não é uma pessoa só. Eles contratam uma pessoa, que é um profissional contratado para o concurso ou algum outro tipo de processo de recrutamento. E ele vai administrar a cidade no dia a dia e deixa a questão política para os políticos. Nós aqui, não. Nós temos o prefeito, que ele é, ao mesmo tempo, líder político e, ao mesmo tempo, o administrador da prefeitura. O Ricardo, você acha que essa organização da federação, ela veio degringolando com o tempo e hoje a gente está numa situação crítica em que fica claro que essa divisão não está bem organizada? Eu acho que a gente está num processo de experimentação para ver o que é melhor. Outros países passaram por isso. Quando você fala de Inglaterra, a Inglaterra está falando de 2 mil anos quase de história. E Brasil, a gente está falando de 500 e poucos anos. Então, é um processo de experimentação. Nós tínhamos municípios, os municípios cresceram muito aí pela década de 50, 60, com a explosão populacional, o êxodo rural. Todas essas questões sociais e demográficas aí criaram algumas distorções. E aí, com a ideia de se formar novos municípios, talvez fosse uma outra forma de criar novas identidades, manter as pessoas, fixar as pessoas no solo. Mas isso não acontece, porque municípios pequenos, eles não têm capacidade de atrair as pessoas. Você vai morar num município pequeno, você não vai ter saúde adequada, você não vai ter educação. Você tem segurança, você tem, mas, por exemplo, você tem poucas alternativas de lazer. Então, você acaba migrando para o município maior, apesar de saber que vai viver com a constante medo da violência, que vai viver, passar o tempo todo do teu dia, preso em tráfico, em engarrafamento, essas coisas todas. Mas aí, talvez, a gente vá com o tempo aprendendo isso. Por exemplo, uma das pautas da Marcha dos Prefeitos era a questão dos consórcios públicos. O que é o consórcio público? É o município pequeno dizendo para a sociedade o seguinte, olha, eu não tenho condições de fazer isso aqui sozinho. Eu preciso me juntar com outros. Então, ele não consegue construir um hospital sozinho, mas se ele se juntar com os outros municípios da micro-região ou da meso-região, ele consegue construir um hospital e aí dar atendimento para as pessoas. Ou seja, esse processo parece que está voltando e dizendo o seguinte, olha, município muito pequeno pode ser muito bom por uns aspectos, mas em termos de sustentabilidade financeira é muito complicado. E o Brasil talvez tenha uma situação muito atípica, porque a gente tem 5.570 municípios, né? Então, a gente tem o que você falou no início, uma coisa muito díspare entre um e outro, né? Fica difícil aí você conseguir dividir igualmente o recurso e ter uma situação de igualdade de renda, de acesso a serviço, a educação, a saúde, né? Você pega o estado de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais tem 850, eu não lembro o número exato, municípios. Eles ficam criando, né? Então, a gente, por exemplo, eu estava trabalhando com 5.565, aí eu fui nos Estados Unidos e lá me disseram, não, já são 5.570. Eu cheguei aqui e confirmei que eram 5.570. E aí o estado de Minas Gerais, você tem, já tem essa realidade, você tem muitos municípios abaixo de 10 mil habitantes, tá? Então, o prefeito tem muito pouca capacidade de gerenciamento, porque recurso nenhum, tá? Então, você imagina se você tendo uma organização que trabalha para uma outra organização, tá? Então, você recebe dinheiro daquela organização, tá? Imagina que você tem uma pequena empresa que está ligada à Petrobras, por exemplo, eu vou usar um caso bem atual. E todo o produto que você vende é para a Petrobras. Então, todo o teu dinheiro vem da Petrobras. Se acontecer alguma coisa com a Petrobras que ela não conseguir repassar o recurso pagando os serviços ou produtos que você está vendendo, você vai ter problemas. E é isso que a gente está sentindo. A gente já está vendo alguns municípios tendo problema de pagamento porque o dinheiro não está vindo, não está seguindo o fluxo normal. Ou seja, ele não está saindo aqui do governo federal para chegar nos municípios, tá? Nós estamos no meio de uma crise muito séria, tá? Não é minha área, né? E aí, deixo mais para os economistas que falam nisso, mas é uma crise que a tendência é piorar mais um pouquinho antes de pensar em melhorar. Então, e os municípios vão sofrer com isso. É necessário que haja algum tipo de cuidado, algum tipo de atenção, porque aqui no Brasil o município não fale. Mas se você olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, cinco anos atrás você teve município abrindo falência. Porque o município não tem condições de pagar as dívidas, não tem como pegar empréstimo nem pegar dinheiro emprestado. Não tem jeito. Ricardo, acho que você tocou num ponto central. A última vez que os prefeitos estiveram aqui, a maior queixa é, não vamos mais criar responsabilidades para os municípios se a gente não indicar de onde vai vir o recurso. Porque eles estão cada vez com a corda no pescoço mais apertada. Esse talvez seja o ponto mais importante no momento, resolver isso, parar de criar atribuição, já que o município já não tem recurso? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que é necessário que haja esse freio de arrumação. E vamos dizer o seguinte, olha, calma. O que eu preciso fazer? Eu tenho... De onde está vindo esse recurso? Porque na administração, nas finanças públicas é fácil. Para ter uma despesa, você tem que ter uma receita. Não existe conta mágica. Está igual na vida da gente. Então, você gasta aquilo que você tem. Se você começa a gastar mais do que você tem, em algum momento você vai sofrer as consequências disso aí. Então, essa é uma questão. Uma outra pauta que eles trouxeram aqui, que é uma pauta muito interessante, grave e precisa ser pensada com urgência, é a questão do lixo. Eles são obrigados, por lei, a terminarem com todos os lixões. E eles precisam fazer, pelo menos, mudar para o nível acima, que seria o aterro controlado. E eles não têm condições para isso. Eles não têm condições. Eu já participei de um processo de tentativa de ajudar os municípios. A perspectiva dos prefeitos é o seguinte, olha, nós sabemos que a gente precisa fazer isso, mas não temos como. Nós não temos de onde tirar dinheiro. Ok. No próximo bloco, o que pode ser feito para aliviar o caixa das prefeituras? A gente volta já. O que pode ser feito para aliviar o caixa das prefeituras? O que pode ser feito para aliviar o caixa das prefeituras?